Eu sei que você quer comprar um carro novo, então vem para o Premium Auto Shopping porque aqui tem tudo que você precisa. São mais de 1.500 ofertas e todas as facilidades. Compra, vende, troca e mais, você pode parcelar a entrada usando o seu FGTS. Vamos conferir as ofertas? Vem comigo, é o Premium Auto Shopping. RB Autos chegando para você e o estoque dele está bem caprichado. Vou te dar um exemplo de bom negócio e eu falo daqui. É um Fiat, esse é um Argo Drive 1.0 2018 completo, R$ 57,990. N3 Multimarcas e olha o carrão aqui te esperando. Então vem conferir de perto, eu estou falando de um Renault Captur. Esse é 2020, é Intense 2.0 completo, R$ 85,990 e pode financiar. Já vai dando uma olhadinha no estoque da Brothers Motors. Agora, que tal um Renault Duster na sua garagem? Então confere esse, que é um 2013 completo e o valor à vista R$ 48,990. Mas é claro, vem financiar e traz o seu como parte de pagamento. E olha a SL Veículos chegando. Que carro você está procurando? Olha só, você que precisa, por exemplo, de um carro desse porque precisa de espaço até mesmo para trabalhar, eu vou falar de Montana LS 1.4 2018 completo, único dono, R$ 53,990. Scar Motors, já vai conferindo todo esse estoque aqui que é muito bom. E eu vou te dar um exemplo, olha o bom negócio aqui te chamando, é um Golf Highline TSI 2014. O carro é blindado, estágio 2, R$ 89,990, é um exemplo. Olha aí a Carflex e ele já está te chamando, está piscando para você. Eu vou falar de um Volkswagen Tiguan TSI 2.0 2013. O carro é completo, automático, lindo, R$ 74,900 e tem muito mais para você. A F Motors, que carro você procura? Tem um Honda aqui, tem um Volkswagen aqui, tem muito mais. Eu vou te dar esse exemplo agora, é um Space Fox. Esse é um Trend 1.6 2012, o carro é completo, R$ 43,990. A S Multimarcas, aqui no Premium Autoshop, e claro que também tem um estoque caprichadíssimo. E eu vou destacar um Volkswagen, vem buscar, é um Gol 1.0 Flex completo 2020, R$ 55,990. Polera Premium, já vai olhando, já vai escolhendo. Eu vou te dar um exemplo que está aqui do meu lado, ó. E está te esperando, viu? Esse daqui é um Cross Fox, é 1.6 2015, o carro é automático, completo, R$ 58,900. Alto Grau Multimarcas agora, mostrando um pouco desse estoque para você escolher e negociar pessoalmente. Mas eu vou falar do Honda, é um Fit 2018, modelo LX. O preço? R$ 83,900. Vem pra cá. A The Best Veículos está aqui também para negociar muito bem com você, pode trazer o seu usado, viu? Vamos lá, eu vou falar desse carro que está aqui do meu lado, olha que preço bom. É um Classic, é de Vantage, esse é R$ 2.015, tem 98 mil quilômetros e o preço? R$ 39,900. 911 Multimarcas chegou e já quer dar desconto para você. Dá uma olhada nesse bom exemplo, que é um Sonata GLS 2.0 2012, completo e revisado. Era R$ 75 mil, agora R$ 71,900, vem buscar. Cellcar Multimarcas, e fala sério, eu estou bem acompanhada aqui, né? E ele pode ser seu. Aliás, que carrão, é a Range Rover, é 2013, com interior caramelo, teto panorâmico, R$ 135.900. R$ 2.000 Multimarcas, dá uma olhada aqui, ó. E que tal uma Sportage na sua garagem? Vai bem, não vai? Muito bem, pois é, essa é uma EX 2.0 2017, completa, com teto R$ 135 mil. Essa é a Coqueiro Automóveis, tem muito carro bom nesse estoque, para você que quer fazer economia, também tem. Dá uma olhada aqui, vou falar de Picanto EX 1.0 2008, o carro é completo, com a direção Vida e Trava, R$ 23.900. Nas Amigos Veículos, dá uma olhada aqui, gostou do Mitsubishi? Mas agora eu vou falar do Jeep. Vamos lá, é um Jeep Renegade, esse é 2016, turbo diesel, impecável, com baixa quilometragem, R$ 107.900. Bem, Rodcar Multimarcas chegando para você, e eu estou aqui, ó, do ladinho desse carrão que pode ser seu. Vou falar de Jeep Compass, esse é um Longitude 2018, bancos em couro, e o preço R$ 120.900. Só que tem muito mais no estoque, hein? Shelby Motors, e eu te convido a dar uma olhada nesse estoque, até chegar no Honda, que eu vou destacar para você. É um Fit EX 2015, completo, automático, R$ 66.900. Gabriel Automóveis chegando, por exemplo, trazendo para você, está aqui, ó, é o Hyundai Tucson. Esse é 2015, baixíssima quilometragem, tem 52 mil quilômetros. Preço R$ 64.990, traz o seu para negociar. Olha aí a MS Motors, e que bacana que está esse carro, gente. É Palio Weekend Adventure 2019, o carro é completo, 1.8, quilometragem, 47 mil quilômetros. Preço R$ 61.900. Rote Zero KM, dá uma olhada nesse carro aqui. Já namorou? Agora vem buscar. Eu vou falar de Polo, esse é 1.6, 2018, o carro é completo, e o preço R$ 66.990. Mas dá uma olhada nesse estoque aqui da Rote. Na escuderia Multimarcas, tem Volkswagen, tem Chevrolet e tem Peugeot. E olha como está bonito esse carro, gente. É um Peugeot 2008, o ano 2018. 1.6, crossway, teto panorâmico e automático, R$ 77.900. Militela os veículos, e essa Tucson aqui do meu lado está te esperando. Então vem buscar, porque é uma Tucson 2015, é GLS, ela é completa e automática, por R$ 57.900. Só que tem mais nesse estoque, vem conferir. Tem financeiras, tem despachante, corretoras de seguros, mecânica, vistoria, emplacamento, acessórios, chaveiro, lava rápido, Estrada das Lágrimas, número 77, Rú de Ramos, São Bernardo. E você pode acessar o site premiumsãobernardo.com.br. Bom negócio aqui pra você, hein? Vem. 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 Vem.